Edna, obrigado! Aqui pra entrar no hambúrguer. A Edna, ela é visionária, viu? Porque ela sabia que eu ia comer hambúrguer hoje de noite. Do nada, gente. Eu ganhei também, eu ganhei hambúrguer! Ah, eu também quero hambúrguer, Chet. Não quero só pizza, não. É lasanha, hambúrguer. Pô, tô magrinho, Chet. Tô só esqueletinho, mano. Tô só cartilagem. Tá só esqueletinho, Chet. Me ajuda aí, pelo amor de Deus. Eu, hein? É um sinal pra tu emagrecer. Toshi, tá pálido, sim. Tá pálido de fome. Mas tu tá pálido de fome, Toshi. Eu tô roxo de fome.